E para quem busca atendimento no Hospital de Esperança em Prudente, uma boa notícia. O Ministério da Saúde habilitou pelo Sistema Único de Saúde 10 leitos de UTI. Com o credenciamento, está prevista a liberação de R$ 1.397.000 para o custeio de 10 leitos de terapia intensiva no Hospital de Esperança. A UTI de atendimento adulto tipo 2 já atende desde abril do ano passado. Até agora, 700 pacientes já fizeram tratamento no setor. Para a habilitação e liberação do montante, que é anual, o hospital precisa agora fazer regularização dos leitos junto ao Departamento Regional de Saúde em Prudente. E pode passar também por uma avaliação técnica.